Há tempos realizamos o Fórum Internacional de Administração, que já passou por diversos lugares do mundo, como Estados Unidos, Espanha, Canadá, México, Portugal, Itália, Suíça e o Brasil. Há 33 anos, o FIA possui o grande título de ser o maior evento de administração do mundo, e em 2022 não será diferente. Sabe por quê? Porque neste ano, entre os dias 26 e 28 de setembro, ele vai acontecer pela primeira vez na Amazônia Brasileira, em Belém do Pará, com uma programação efetiva de palestrantes e panelistas renomados do país e exterior, incluindo o historiador Leandro Karnal e tantos outros convidados. O tema desta edição destaca a ciência da administração, sob a égide da ética, sustentabilidade e governança. O FIA é internacional. O FIA é para todos. Então, welcome to Belém. Bienvenido a Belém. Seja bem-vindo a Belém.